O Lázaro Bologna, ao intervalo, foi recebido aqui no Relevado com muitos aplausos por parte dos adeptos do Sporting. Ele, tal como o Ruben, também foi campeão aqui. O Ruben espera no futuro também vir a ser recebido aqui, quando deixar o Sporting e quando aqui regressar, da mesma forma? Eu não tenho intenções disso e não é modéstia ou deixar de ser modéstia. É simplesmente eu não gosto dessas coisas, quero levar a minha vida de forma diferente. Eu voltarei ao Valado porque o meu filho mais velho já é Sportingista e o mais novo bem-fiquista e vou ter que andar a fazer piscinas na segunda circular. E, portanto, eu terei sempre essa ligação e não há uma ligação mais forte do que ter um filho que já é Sportingista. E, portanto, isso para mim basta. Comprarei o meu bilhete. Não espero ter nada disso. Encontrei o Ministério Bologna ali ao lado e disse-lhe que na altura não gostava nada dele. Agora gosto bastante dele e, portanto, não espero nada disso porque, de certeza, que eu não vou andar nessas... Poderei vir cá, mas não é isso que eu procuro. Recorram em si.